Para a gente ressaltar que, evidentemente, a idade não significa absolutamente nada. Não é ela que vai ser algum tipo de impeditivo por si só para que Lula faça um segundo mandato e tenha total condição de concluí-lo, inclusive com a mesma tenacidade ali que ele conseguiu construir os dois primeiros governos e vem conseguindo agora governar nesse terceiro mandato. Mas acende, de fato, essa discussão a respeito da renovação política à capacidade, principalmente do PT e da esquerda como um todo, de construir novas lideranças, principalmente do campo da esquerda, enquanto a gente vê o surgimento de novas lideranças do campo da direita. Isso foi tópico, inclusive, recente de uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que conseguiu construir possíveis sucessores enquanto o atual presidente Lula não teria conseguido. Isso na visão de Jair Bolsonaro. Mas isso entra muito em linha, Elisa, com aquilo que a gente comentava anteriormente sobre a capacidade exatamente da esquerda dialogar com o povo. E está em linha, inclusive, com os resultados eleitorais que a gente acompanhou no primeiro turno, que a gente viu a centro-direita, o centrão, os partidos de centro também, a direita, conseguindo um desempenho melhor do que os partidos de esquerda nessas eleições municipais. E o próprio PT e lideranças importantes, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo em uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, fazendo ali uma leitura a respeito da capacidade da esquerda em dialogar com o eleitorado, principalmente o eleitorado mais pobre. A gente viu que, durante os primeiros mandatos de Lula, Lula conseguia, inclusive, ter ali um diálogo muito franco e uma proximidade em relação a diversas pautas, principalmente do aspecto econômico, com a população de mais baixa renda. Enquanto isso, a gente acompanha hoje uma dificuldade muito grande do PT, por exemplo, e do próprio presidente, de conseguir dialogar com um contingente eleitoral muito significativo, que são os religiosos, que são os evangélicos. Então, a gente percebe que a discussão passa de um ponto de vista econômico, no qual era muito calçado ali durante os primeiros mandatos de Lula, para uma discussão mais moral, em que a direita consegue tomar frente dessas discussões e atrair um contingente eleitoral significativo a partir das discussões mais ideológicas do que necessariamente econômicas. Então, essa questão da gente discutir exatamente a sucessão do presidente Lula, querendo ou não disputar uma reeleição em 2026, mas reacende essa discussão sobre a capacidade do PT de encampar a construção de uma nova liderança de esquerda tão popular e que tenha uma capacidade de ser tão bem sucedido quanto o próprio presidente Lula. Pois é, o desafio de você olhar para o setor da esquerda é encontrar alguém que tenha esse nome. Claro, nós temos ali figuras muito marcantes, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que é uma figura que, dentro do próprio partido, encontra apoio e também não encontra. Majoritariamente não encontra, dependendo da discussão, todo esse apoio. Majoritariamente não encontra, todo esse apoio.